Uhuuu! Game Boy, o passado é agora! Bom, galerinha, estamos eu aqui de novo e dessa vez eu venho mostrar pra vocês uma super notícia. Então, sem mais delongas, bora lá, vamos lá pras notícias, né? A Analog lança o seu novo videogame, o Game Boy, mano. Os caras é bruxão, mano. Os caras tá lançando um novo Game Boy no mercado. Ah, colecionador Game Boy, já foi a época. Game Boy não é bicheira, não! A Analog, ela tem um alto grau de qualidade. Lembrando que eles fizeram o Mega Drive que roda tudo em Full HD, o Mega Drive Supremo. E dessa vez os caras vêm com mais uma carta debaixo da manga, mano. Os caras me lançaram um Game Boy que tem suporte para Game Boy Advance, né? Inclusive todos os cartuchos e tudo mais. Dá uma olhada no novo design do novo Game Boy, rodando tudo com qualidade impecável, né? Eu vou mostrar pra vocês aqui, né? A galera que se interessar, o link está na descrição, mas vamos dar uma lida aí no anúncio dos caras aí, né? Qual que é a vibe, né? Vou deixar aqui, vou dar uma lida aqui rapidinha aqui pra galera. A Analog, conhecida por elevar as capacidades dos consoles clássicos, anuncia hoje uma grande novidade para os débitos dos portátiles com o nome Analog Pocket. É o novo console, né? Vamos lá. É um console clone autêntico do Game Boy, né? Com um visual moderno que suporta cartuchos. Olha aí, mano. Então os cartuchos originais vão funcionar, né? E vamos lá. Seguindo uma linha de um design moderno, né? Os seus outros aparelhos, né? O Analog Pocket foi lançado como um tributo, né? Ao portátil, né? Por que não, né? Os caras fizeram um tributo, né? Compatível com 2.780 jogos de Game Boy, Game Boy Color e Game Boy Advance. E tô calmo, não para por aí, né? O Pocket também aceita cartuchos de outros sistemas. Rapaz, o bicho é bruxão, hein? Mediante adaptadores, né? Vendidos separadamente. Olha aí, os caras ainda vão ganhar em cima vendendo adaptador, né? Mas, por hora, o console novo, né? O novo Game Boy já vem para arregaçar, né? E se você tiver os adaptador, roda Game Gear, New Gel Pocket e Atari Linux. Ou seja, o novo console tem suporte para 6 bibliotecas, né? Comenta aí o que você acha, né? Ele vem em 2 visual, cor branca e cor preta. Emoções fortes, podemos sentir. O Pocket tem uma tela de LCD de alta qualidade, né? De 3,5, né? 3.5 com 615 dBi. Pra mim não interessa isso aí, mano. Eu só tô vendo que o bagulho tá escrito alta qualidade. Eu tô vendo que a tela ali é grande, né? Uma resolução de 1600x1400 pixels, né? Que oferece... Rapaz, olha isso aqui, mano. Eu vou até grifar, mano. Ele oferece 10 vezes mais a resolução que o Game Boy original, mano. O bicho é bruxão, mano. O negócio é... Mano, é o Game Boy das galáxias, cara. Vem comigo, Prost. Então, bora lá. Eu tô todo errado aqui na configuração. Olha aí, além disso... E não termina por aí, não, hein? Tá pensando que terminou por aí? O Pox também convém com um workstation de áudio digital chamado Manolope. Acho que é assim que se diz. É um sintetizador e um sequenciador feito para a criação de músicas. Né? Mano, aí o bagulho é pra bruxão mesmo, hein, mano? A galera que curte música ainda vai poder criar uma música baseada nos recursos do portátil, né? Então, além de um videogame, ele ainda tem uma ferramenta aí. Existir um aplicativo, né? É... Seguindo a tendência do Nintendo Switch, o Pocket também contará com o Dock. Meu irmão, o que que é um Dock, mano? Mano, ele vai ter... Ele se conectará nas TVs via HDMI. HDMI, imagina você jogando um Game Boy com uma qualidade em HDMI. Os caras da Analog é pro chão, mano. E detalhe, vai ter suporte aqui, ó. Suporte pra qualquer controle wireless de 8 bits, mano. Os caras tão arregaçando, mano. Né? Aqui, ó. Ou qualquer controle via USB, mano. Os caras tão calmo, mano. O preço do console, ele vai vir a 200 dólares, coisa de 830 reais na cotação de hoje, né? Mas, lembrando, ele vai rodar essas seis bibliotecas. E três bibliotecas rodarão apenas com adaptador, né? Então, a proposta é muito alta, né? Mais uma vez. A Analog prometeu que o Pocket, né? O Game Boy Pocket vai ser lançado em 2020, né? E aqui fica aqui algumas especificações, né? Compartível com cartucho de Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advance, tela de 3.5, resolução de... Tocalmo, bateria de lídio recarregável, né? Eu não sei quantas horas vai durar, mas é uma bateria, ó. Acredito que vai durar bem mais que o seu celular. Um celular, hoje em dia, dura de 5 a 7 horas. Acho que o Game Boy deve durar umas 10, né? Porque não tem aplicativo pra consumir ele, né? Os botões são remapeáveis, né? São mapeáveis, né? Você pode colocar na sequência que você quer, né? O som é estéreo, suporte pra cartão micro SD. Os caras vão fazer loucura com isso. Recarrega pelo USB, mano. Os caras vão fazer mais loucura com isso. Saída de fones de ouvido. Saída pra você ligar na televisão via HDMI, né? Duas portas USB pra você colocar controle com cabo, mano. Com Bluetooth pra você colocar controle sem fio, mano. Compatível com conversor digital, mano. Agora vai, fio. Agora vai, fio, mano. Agora vai, fio. Agora eu vou sem roupa, fio. Vem comigo. Ah, isso. Pegou sua, mano, mano. A Analog tá fazendo loucura, mano. Emoções fortes podemos sentir, mano. Os caras já criou o Mega Drive perfeito. Agora os caras tão criando o Game Boy perfeito, né? Então é isso, né? Os caras apresentam um produto que tem todas as especificações que um cara poderia imaginar. Poxa, se desse pra colocar controle USB, se desse pra colocar controle via Bluetooth, se funcionasse com controle de 8 bits, já pensou se desse pra colocar com a imagem HDMI na televisão? Então pronto, tá aí o novo Game Boy da Analog. Os caras é bruxão. Emoções fortes podemos sentir, né? Vem duas versões compatíveis aí com três bibliotecas oficiais e mais três bibliotecas via adaptadores. E aí, o que você achou? Emoções fortes podemos sentir aqui agora? Mano, fiquem comigo, o Colecionador News, para mais informações, saindo qualquer novidade. Eu estarei atualizando vocês aqui nesse quadro, beleza, galera? Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, mano. Agora vai, fi! Agora eu vou sem roupa! Uuuuh! Me cansou! Vá! Vá! Vá!